Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a Sala VIP Plaza Premium Lounge aqui no aeroporto de Guarulhos eu acessei a Sala VIP através do cartão XP Visa Infinity é, esse cartão XP te dá acesso a 4 acessos por ano junto ao cartão titular e os cartões adicionais, 6 cartões adicionais adicionais inteiramente grátis com 4 acessos cada cliente, cada cartão da XP lembrando que você pode ser cliente ON com 2 acessos cada cartão e cliente XP 4 acessos por ano junto à Sala VIP do programa Dragon Pass Visa Infinity Airport e você tem acesso como por exemplo a esta Sala VIP por exemplo a Sala VIP no caso é Plaza Premium Lounge e aí você está vendo aí os comes e bebes e para mim aqui já chegou aqui olha que legal para comemorar a nossa chegada aqui na Sala VIP Plaza é, Premium Lounge aqui no aeroporto de Guarulhos aqui tem duas salas uma antes do embarque e depois do embarque dá uma olhadinha para você ver essa Sala VIP aqui a Sala Premium Lounge e aí e aí e aí e aí e aí e aí olha com quem eu deparei na Sala VIP dá uma olhadinha quem está aqui na Sala VIP dá uma olhadinha para vocês verem olha aí olá pessoal tudo bem Jean Faria aproveitando aqui o melhor da Sala VIP Sala da Sala Premium Lounge né Sala VIP Vem cá Jean você entrou como aqui? fala para o pessoal aí é com meu cartão da XP sério? associando com Dragon Pass acaba que a gente com QR Coach tem quatro acessos aqui a Sala VIP quantos acessos Jean você teve? quatro acessos Jean vem cá conta aqui pro pessoal o que aconteceu na Sala VIP aqui um pouquinho antes da gente estar saindo a gente está indo embora já mas olha o que aconteceu aqui na Sala VIP fala aí Jean Leandro estava lá comendo, bebendo de repente uma escrita do canal chega olha para ele e fala Leandro, Leandro e aí ela foi convidada a entrar o nosso produtor Edinho pagou a entrada dela e pôde tirar fotos com a gente inclusive nos conhecer sensacional ela estava com qual cartão Jean? Nubank Ultra Violeta meu Deus não pode entrar aqui? não pôde realizada tadinha e ela falou que vai querer mudar para XP agora a XP que aguarda e aí nós conseguimos levar ela para a Sala VIP 2 né? com certeza nós conseguimos fazer ela passar aqui o nosso voucher mas ela foi transferida para a Sala VIP 2 que ela queria fazer o embarque para Recife né? não, é Piauí Piauí estava indo para Piauí mas uma simpatia um abraço viu minha querida? mas olha um abraço é membro do canal aí ela me viu aqui dentro da Sala VIP e falou posso conhecer o Leandro uma gracinha de pessoa viu? se você estiver viajando encontrar a gente você também será convidado é exatamente pegou vamos fazer esse desafio? vamos encontrou a gente na Sala VIP é por nossa conta sua entrada viu? é a sua hein? é a sua beleza vamos continuar da olhadinha Sala VIP Plaza Premium Lounge aqui tem até lugar de você guardar a mala né? de onde que guarda a mala? por gentileza bom aqui nós temos a parte do locker aqui nós guardamos ai que luxo locker guardamos tudo aqui nossos malas e como que chama banheiro? ele é rum? não nós temos o bathroom e nós temos também uma sala de reuniões aqui outra privativa eu nem vi essa sala tem essa sala? eu não sabia tem mesmo eu não sabia olha que chique olha gente a sala tem que ter uma sala de reunião eu não sabia precisa disso? eu entrei pela sala eu não percebi isso que eu fiquei eu fiquei aqui encantado que esse frisante é um frisante gostoso abriu na hora não estava aberto não abriu na hora para vir tomar esse frisante uma delícia para comemorar a vida uma benção olha que legal essa sala de reunião fazer uma reuniãozinha do canal aqui com vocês né? olha o pessoal aqui dessa sala VIP é uma gracinha o atendimento aqui é maravilhoso né Jean? sensacional nós estamos indo para onde Jean? muito organizado estamos agora indo para Nova York que chique ai temos uma paradinha na sala VIP antes do embarque né? sim essa aqui é a sala VIP pré-embar e acaba sendo muito deliciosa gente vocês não sabem da maior cliente da XP além de ter os quatro acessos grátis ou dois acessos grátis para cliente One ainda tem 20% de desconto caso vocês queiram adicionar uma visita a mais é isso mesmo custa 27 dólares cada entrada aqui mas cliente da XP tem 20% de desconto não é show de bola? não é maravilha? pois é se você é cliente da XP tem o cartão Visa Infinity tem acesso grátis e ainda pode acrescentar aí com 20% de desconto acessos aos passes Dragon Pass Visa Airport Company e ai Jean gostou? maravilhoso sabia disso não? não novidade né? legal né? sensacional show gostaram? então é isso gente vou deixar vocês aqui agora curtir um pouquinho a sala VIP plaza premium lounge e vamos partir para outra agora tá? e eu vou aproveitar comemorar com vocês aqui tomando esse brisante aqui tá certo? e aí 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 pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no nosso canal cartões de crédito alta renda até o próximo vídeo fiquem com Deus e aí 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 e aí